Olá, eu sou a Elias, sou a minha autoreia, eu sou do sétimo ano C e eu faço tudo. Meu projeto é a utilização de papel escravo para a medicina de pH. Primeiro, comecei picando os papel, depois eu coloquei dentro de um pote, depois eu coloquei meus extratos, depois que eu coloquei o extrato eu peneirei, depois eu esperei secar, depois no outro dia eu cortei em tira e eu mergulhei em vários produtos químicos para testar o pH e o que deu certo foi o repolho roxo e o tinto, daí o que deram errado foi a beterraba e o bontuzi. Agora eu quero mostrar o meu diário. A ver, é que esse daí eu não terminei, eu vou terminar. E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá.